No ano tem foguete, tem balão Eita, nóis! Leandro e Leonardo da Narriê Essa aqui é uma clássica, hein? Essa tocava em todas as festas, nas festas de escola De uns tempos aí atrás, uns tempos atrás Eu, inclusive, gravei, fiz um TikTok agora com essa música aqui Animadona, né? David Dominguinhos, isso aqui tá bom demais lá no começo E o quê? E o velho vira famonha e o velho perde a vergonha A espiga vai assar Faltando quatro minutos pras quatro da tarde Muito bem, a galera tá curtindo aqui, ó Muito bem, ó Tô ao vivo pelo Facebook Galera tá assistindo aqui, então tá bom Deixa eu ver A Vera tá ligadona, né? Vera, tá ouvindo todas lá, muito bom A Geise tá animada também Aê, Geise, tá curtindo o Arraia A Daiane também tá ligada, Daiane Abraço pra você Eita aqui a Lourdes Ô Lourdes, beleza? Bora pra Arraia, isso aí Bora, quero ver a galera dançando Quero ver a galera do clima aí também Muito bem, bom Pra seguir aqui o nosso Arraia Que eu tenho algumas coisas Aliás, tem uma seleção incrível aqui pra gente curtir Eu quero falar o seguinte A festa junina é uma tradicional festividade popular Que acontece durante o mês de junho Essa comemoração é comum em todas as regiões do Brasil Especialmente no Nordeste E foi trazida pro Brasil por influência dos portugueses no século XVI Inicialmente essa festa possuía uma conotação estritamente religiosa E era realizada em homenagem a santos Como Santo Antônio Comemorado no dia 13, né? Já teve aí o dia de Santo Antônio no dia 13 E o dia de São João Que vai ser agora nessa semana Dia 24 de junho Que é o dia de São João Os historiadores apontam Que as origens da festa junina Estão diretamente relacionadas a festividades pagãs Realizadas na Europa Na passagem da primavera pro verão Momento chamado de solstício de verão Essas festas eram realizadas como forma de afastar os maus espíritos E qualquer praga que pudesse atingir a colheita Legal, né? Aqui no Brasil O crescimento da festividade aconteceu sobretudo na região Nordeste Região que atualmente possui as maiores festas A maior festa junina do país, inclusive Acontece na cidade de Campina Grande Localizada no estado da Paraíba Durante as festas juninas no Brasil São realizadas danças típicas Como as quadrilhas Que são bem legais Também há produção de inúmeras comidas A base de milho e amendoim Como canjica, pamonha, pé de moleque Além das bebidas, né? Como quentão Hum... Ai, ai, ai Bão demais, né? Só de falar o nome dessas comidas E a outra característica muito comum Claro, é de se vestir de caipira, né? De maneira caricata Eu não tô caricato aqui Eu tô elegante Tô elegante aqui nesse traje de hoje Então tá bom Um minuto, falta pras quatro Tem uma seleção incrível aqui Pra gente curtir o nosso arraia E agora é a Elba Ramalho Que segue com o chote das meninas Nesse chotezinho assim, ó Pra dar uma dançadinha Depois a gente vai animando cada vez mais Bora! É o arraia sonoro do mundo sonoro Manda caru quando flora na seca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjota Toda menina que no sertão